Meu parceiro aqui de cantoria, oi Juninho, vem cantar aqui comigo, Juninho. Peraí, eu tô pintando o cabelo. O patinão acaba de pintar esse cabelhão toda vez. Oi, pessoal. Oi. Então tá bom, então? Vamos cantar aquela música bem bonita do barquinho. Começa aí, Juquinha. No meu barquinho eu vou, junto ao mar profundo. O vento é forte e fraco e o sol e a noite é escura, mas hoje eu não estou. Trinta o meu guia, em resposta a oração, torna a noite em dia.